Cara, o clima mudou muito, viu, Razan? É claro que a gente sempre vê esse tipo de situação acontecer, numa mudança de técnico, parece meio clichê, mas no Corinthians tem algo a mais, o ingrediente a mais, porque existia um clima bem ruim em relação àquela briga envolvendo o Wanderlei Luxemburgo e o Bruno Maziotti, aquilo meio que acabou dividindo um pouco o elenco, não sei te falar em porcentagem, 50-50, metade-metade, enfim, não dá para a gente colocar uma porcentagem, mas alguns jogadores ainda ficaram do lado do Luxemburgo, mas a grande maioria ficou do lado do Maziotti, assim também como a diretoria. O clima não estava nada bom, porque envolvia também, podemos dizer, o craque do time, o Renato Augusto, e além dos resultados, desempenho, aquela coisa toda, teve o jogo de ida contra o Fortaleza, que o Corinthians empatou por 1x1, houve um desânimo muito grande ali no vestiário, considerando que o resultado não seria revertido, o Corinthians saiu com gostinho de derrota naquele empate, porque o jogo foi na Neokímica Arena. O Mano chega e o clima mudou bastante, segundo algumas fontes, está mais leve, não tem um grupo hoje dividido, todos querendo mostrar serviço para ganhar espaço com o Mano Menezes, a gente já viu no último jogo, com a atuação do time em reserva, alguns jogadores que voltaram a jogar, a casa do Romero como titular, o Cantijo, enfim. E outra coisa também que melhorou é a questão em relação à visão do elenco, em relação aos treinamentos, os treinamentos do Mano estão sendo bastante elogiados pelos jogadores no início, é claro que lá na frente também pode ocorrer as críticas, enfim, mas de início os jogadores estão bastante satisfeitos, foram dois treinos, Razão, um para o jogo contra o Fortaleza, ontem e um pela manhã, hoje pela manhã, ou desculpe, hoje pela manhã, foram dois treinos, e dois treinos também antes do jogo contra o São Paulo, com o Majestoso no último sábado. Então, no total, foram quatro treinamentos do Mano Menezes, ele trabalhou bem a parte tática, simulou bastante o time que vai estar em campo amanhã, inclusive com jogadas, ensaiadas, enfim, algo que deixou o elenco bastante confiante para a partida contra o Fortaleza, que ocorre nesta terça-feira na Arena Castelão, repito, um a um jogo de ida, na Neoquímica Arena, e agora os dois times decidem em Fortaleza. Enfim, um clima de confiança, os treinamentos do Mano foram focados na parte tática, algumas correções, e o Razão, porque o Mano estava acompanhando bastante, por isso, pela televisão, então ele já chegou já focado no que ia mudar, no que ia corrigir, algo que ele estava observando, e o que ele mais trabalhou, que me falaram, foi a transição, defesa e ataque. Ele entendia, vendo o Corinthians jogar, que o Corinthians era um time que sofria bastante nos jogos, e ficava tomando aquele sufoco do adversário, não precisa nem ser o Mano Menezes para observar isso, e ele trabalhou bastante essa transição aí, defesa para o ataque. É bom lembrar que o esquema tático mudou já contra o São Paulo, viu, o Razão? 4-1, 4-1, eterno, 4-1, 4-1 no Corinthians, eu falo eterno porque 4-1, 4-1, utilizado pelo Lucha, pelo Lázaro, o Vitor Pereira foi no 4-3-3, pelo Silvinho, pelo Mancini, pelo Carilli, e agora o Mano Menezes já estreia o 4-2-3-1, teve algumas variações, com 4-4-2 na marcação, quando o Corinthians estava sem a bola, e um 4-2-4, mas aí com placar adverso. O Corinthians atuou nesse esquema, porque também estava perdendo por 2-1 no segundo tempo, o Razão. Do Majestoso contra o São Paulo no Morumbi, a gente vai falar já já do lado de São Paulino, aqui tem informações na colônia do Samir, desse bastidor do início da era Mano Menezes, informação quentíssima, acabou de ser publicada agora pelo nosso amigo golonista Samir Carvalho, o PVC, eu lembro que antes de eu sair de férias, você disse o seguinte, Fortaleza é favorito contra o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Agora, depois desse empate na Neoquímica Arena para decidir no Castelão, sua opinião ainda mais reforçada, imagino. Eu acho que o Fortaleza é favorito, o Corinthians tem mais chances de virar, tendo um ano como técnico, do que tinha com o Luxemburgo. Isso não significa que eu avalize tocar de técnico no meio de um mata-mata. Eu acho que o Mano hoje é mais técnico do que o Luxemburgo, isso é indiscutível. Já falamos aqui sexta-feira, Razão, vou repetir porque você está aqui e você não estava na sexta. Eu acho que a demissão do Luxemburgo foi feita de uma maneira correta, diferente do que o Flamengo fez com o Sampaoli, porque obrigou o Sampaoli a dar treino na segunda, terça, quarta, quinta. Ah, obrigou não, tinha contrato, ok. Mas você vai demitir, demite. Decidiu, demite. Mas eu acho a demissão do Wanderlei injusta. Por quê? Todos os argumentos que eu já dei. Quer dizer que você não tinha que demitir, não tenha mais chance? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho injusta por quê? Ele pegou o time em 17º lugar, entregou em 10º, rejuvenesceu, deixou de ter sete jogadores acima de 31 anos, passou a ter três, onde o Fortaleza foram seis. Descobriu o Moscardo, efetivou o Murilo como titular, o Murilo foi vendido, classificou o time para a semifinal da Sul-Americana e para a semifinal da Copa do Brasil, e no meio da semifinal da Copa do Brasil, enquanto o São Paulo trazia o Lucas, ele perdeu o Roger Guedes. Então, acho injusta desse ponto de vista. O que não exclui que você olhe para os treinos e para o ambiente e diga, vou mudar, que foi o que o Corinthians fez. E vai para essa decisão, Samir, você tem alguma informação já de possível barra provável a escalação desse primeiro jogo de fato do Mano Menezes no Banco de Esseros, que é só uma semifinal do Sul-Americano, é coisa básica. É, a escalação provável do time é um pouco difícil, o Razan, o treino estava ocorrendo quando eu estava escrevendo essa coluna aí. E aí, aquela coisa, ah, negócio de treino, essa coisa, ainda mais se jogou contra o Fortaleza do Mano, fica todo mundo com aquele receio de passar informação. Mas, né, a gente viu que o Mano poupou quase todo o time contra o São Paulo, jogaram três titulares, o Cássio, o Gil e o Maico. Aí, na segunda etapa, o Renato Augusto entrou. A gente não deve ter um time muito diferente, não, em relação ao time do Luxemburgo. Já deu para entender que o Fábio Santos vai ser o lateral esquerdo e o Fagner, o lateral direito. Eles não jogaram contra o São Paulo. Gil e Lucas Veríssimo na zaga. O Moscardo, né, que apesar de 17 anos, foi poupado, o Razan. Então, você já imagina que o Moscardo vai jogar ali entre as linhas. Já tem quase o time todo formado. Aí você tem no meio campo. Se for um 4-2-3-1, vai ser Moscardo e Maico. Lembrando que agora mudou o esquema. Aí você tem a linha de três. O Juliano jogou centralizado no Clássico. Atrás do centroavante, que foi o Felipe Augusto. Algo que a gente esperava e uma coisa que eu espero muito do Renato Augusto. Eu acho que o Renato Augusto não rende muito porque dão muita obrigação para ele marcar e ele não aguenta mais. E até muitas lesões, para mim, eu coloco na conta pelo Renato ser mal escalado, muitas vezes lá atrás ajudando na marcação. E o Mano falou que o craque do time na coletiva tem que jogar a maioria dos jogos e ele vai tentar poupar o Renato nos jogos. O que ele quis dizer? Dando menos obrigação de marcar. Enfim, mais liberdade para o Renato. Então a gente já imagina o Renato centralizado. O Wesley não jogou o Clássico contra o São Paulo. Deve ser o titular. O Iuro Alberto, o centroavante. Vai ficar o mistério só essa direitinha aqui. Na verdade, saiu a escalação, viu, Razan? Mas vai ficar o mistério só essa direita. Por quê? Matias Rojas é o grande mistério. Se ele jogar, vai ser o titular que estava sendo preparado para esse jogo. Então pode ser que seja o Matias Rojas e aí nós já temos os 11 do Corinthians para iniciar o jogo contra o Fortaleza, Razan. Então repete. É com o Fagner no pique do rádio. No pique do rádio. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veiríssimo e Fábio Santos. Moscardo e Michael de volantes. Depois a linha de três do 4-2-3-1 com o Rojas na direita. O Renato Augusto centralizado, o Wesley na esquerda e o Iuro Alberto na frente. Agora, se não jogar o Matias Rojas, fica a questão de quem vai ser o substituto. O Mosquito fez o lado direito contra o São Paulo. Não se destacou nem um pouco. O Romero fez o lado esquerdo, mas fez o gol. Pode, quem sabe, ser deslocado para o lado direito. O Pedro entrou no segundo tempo jogando por dentro no 4-2-4. Junto com o Renato Augusto, ele por dentro. Acabou jogando ali naquela função. Então, a gente fica imaginando aí quem pode ser um jogador que vai atuar do lado direito. Acho que é só essa questão do Rojas aí. O restante deve ser esse o time do Corinthians contra o Fortaleza, Arrasano. É um confronto que promete demais. Está tudo aberto depois do primeiro empate. E é muito imprevisível, porque é raríssimo você ter, talvez até na enciclopédia PVC. Não precisa responder hoje, não. Você pode trazer essa até para amanhã, PVC. Se na história... Não, se na história da Sul-Americana ou de alguma outra competição assim desse tamanho, um técnico na ida numa semi e outro técnico na volta de uma semifinal. É algo que é muito difícil da gente ver, né? Pode ter acontecido, já pode. Mas, assim, não é normal. E isso torna o confronto ainda mais imprevisível para esse jogo de amanhã entre Corinthians e Fortaleza. Fortaleza e Corinthians no Castelão, PVC. O caso clássico disso é Oswaldo de Oliveira e o João Santana em 2000 na Copa João... Não, no campeonato brasileiro, no Copa João Velandia, né? Mas não era a competição sul-americana. O Oswaldo dirigiu no primeiro jogo, desentendeu-se com o Eurico, o Eurico demitiu o Oswaldo e contratou o João Santana. O João Santana fez um jogo da Copa Mercosul e foi campeão, fez três jogos do campeonato brasileiro e foi campeão. É, tem casos de técnicos que chegam só para aquela reta final na Copa do Nordeste. Estou lembrando agora o Ceará também. Teve mudança de treinador antes do duelo com o esporte. Mas torna o confronto, sem dúvida nenhuma, ainda mais imprevisível. Vai ser um jogaço. Acho que vai ser bom de ver esse Fortaleza e Corinthians. E até que ponto, Samir, para a gente amarrar esse Corinthians e depois passar para o São Paulo? O resultado de amanhã, essa classificação para a final ou uma eliminação, impacta no Corinthians para esse término, na verdade, de temporada? É, o Mano, ele chega sabendo do desafio de classificar o Corinthians para a final da Copa Sul-Americana. É claro que, em relação ao trabalho do Mano, nada vai mudar. O ambiente, realmente, os jogadores... Está todo mundo apostando nessa Sul-Americana. O do Ilho, o Luxemburgo apostar, enfim, para o Mano, ele sendo campeão da Sul-Americana, fica mais difícil também dele ser demitido em janeiro, se caso a oposição vença a eleição, se a situação vencer... A gente já falava aqui que o Mano era o nome do André Negão, o ex-presidente André Sanches, que está apoiando o André Negão, também já era o nome dele, já era o Mano Menezes, enfim. Então, em relação à situação, o Mano está garantido para o ano que vem. Agora, em relação à oposição, não sabemos. Um título da Sul-Americana, Razan, já garante. Não que garante, mas fica difícil de você assumir o time e mandar o Mano embora, fazendo um trabalho de reformulação, porque o Mano, isso no elenco, a oposição sabe disso. O Mano talvez seja até mais importante que o Tite, quando o quesito é fazer aquela limpeza, não gosto de usar muito esse termo, mas para ficar bem claro, aquela reformulação no elenco, que vai ter que ser feita no Corinthians. Enfim, o título da Sul-Americana não dá para negar que é muito importante e vai ser um divisor de águas, o Razan. É claro que não vai, o Corinthians vai ter que lutar contra o rebaixamento, por exemplo, se for eliminado amanhã, vai ter que focar totalmente para fugir de vez da parte de baixo da tabela. Os resultados e a derrota no Clássico deixaram o Corinthians um pouco mais perto da zona da degola. E agora, esse jogo vai ser o divisor de águas por causa disso. O clima, todo mundo apostando nesse título, vai ser bom para o Mano, ótimo para o Duílio, para a confiança do elenco, enfim, muda tudo. Então, não tem como não falar que esse jogo não é importantíssimo para as pretensões do Corinthians, tanto na temporada 2023 e para o Mano, ter sossego para trabalhar para 2024, o Razan. Fortaleza e Corinthians buscando um título inédito da Copa Sul-Americana, que lembrando, para além da taça, que é o mais importante, garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores e já te garante também uma disputa de Recopa, ou seja, são questões importantes também do ponto de vista financeiro e de bilheteria para o clube no planejamento da temporada 2024. E até para pontuar isso que o Samir falou a respeito da tabela, o Corinthians com 30 pontos agora na 13ª colocação, 4 acima do Goiás, que é o primeiro dentro da zona de abaixamento, que mais joga hoje contra o Botafogo no Newton Santos. Se o Botafogo vencer, a distância permanece em 4. Se o Goiás vencer, também permanece em 4, que daí o Vasco da Gama entraria no Z4, dependendo então do resultado de hoje para essa distância ou não do Z4 em relação ao Goiás, mas o Vasco tem 26, então o número permanece o mesmo de 4 pontos em relação ao Corinthians. Samir, obrigado mais uma vez pela participação com a gente no de primeiro, amigo. Não, e só mais um detalhe, não sei se o PVC tem esses dados aí, mas eu acho algo muito importante a gente destacar, o Mano Menezes vai enfrentar 3 técnicos amanhã, o Voivoda, o Tite e o Pochettino, então acho isso, acho bom sempre destacar isso, porque eu acho uma injustiça. Ele foi bem, foi bem nessa, essa ele foi bem, porque ele trouxe uma informação com um trocadilho, entendeu? E amarrou tudo aqui, agora essa eu gostei. É o Tite, Tite com I é o zagueiro, é, e o Pochettino não é o Maurício, mas o Tomás. É o argentino também, o Pochettino, jogador do Fortaleza. É, é para sumir, é para sumir mesmo. A musiquinha do Tingle de PVC em homenagem a você. Beijo, Samir, o PVC fica com a gente, obrigado, boa tarde, viu, Samir? Valeu, razão, valeu, o PVC que nos acompanha.